Ele venceu o mundo. Versículo do dia João 16. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Comece o dia em paz. Cristo venceu o mundo por nós e, através dele, somos mais que vencedores. No mundo há aflições, mas em Cristo superamos os nossos temores. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.